BRTV 2014 também, gente TV PRTV Mais uma vez com vocês comentários da semana Comentários do dia Atualizados, é aqui mesmo com o Levi Fidelis Gente, dá pra acreditar O que fazem com o São Paulo É uma verdadeira brincadeira É uma brincadeira de mau gosto Quando elegeram este post que aí está Esta maldade que aí está Que está fazendo exatamente Eu pergunto Lula, olha aqui Você fica manipulando, está aqui a revista Piauí Não estou falando, não Você escolheu esta maldade para governar São Paulo A nossa capital, nossa querida São Paulo Terceira maior metrópole do mundo Fazendo um jogo Com o São Paulo e com os estados brasileiros E aí vem essa briga de quem? Do seu Kassab Com o seu Haddad Essa brincadeira de PTU Brincadeira do Kassab e Haddad Essa briga entre os dois O Kassab respondendo aqui, olha Descalável o primeiro ano da administração Haddad Um troca-troca de insultos incrível E furtar isso tudo A nossa querida Justiça de São Paulo Mantenha o aumento do IPTU De 35% do ano que vem para os imóveis comerciais E de 25% para os imóveis residenciais Com replique, ou seja, em 2015 mais 10 2016 mais 10 Quem pode com isso? Eu pergunto Seu Haddad Tanta maldade que fazem E fico brigando aí depois Com fiscais Que ficam multando as empresas Achacando o ISS Ainda tomo dinheiro do IPTU Fico fazendo um jogo com o São Paulo Encenação Enquanto isso A cidade está travada Caravada no trânsito Mobilidade urbana ruim Saúde nem se fala Educação pelo amor de Deus A nossa querida São Paulo Não merece o que estão fazendo com ela No ano passado Quando saiu candidato a prefeito Eu avisei que ia acontecer Elegeram Esse senhor Esse senhor que aumentou o IPTU do povo Tadinho do aposentado Que vai pagar e vai perder imóvel Coitado lá no centro da cidade 25% de homem Não pode E acha ele que Apenas isentando alguns aposentados E alguma paz da periferia Que São Paulo está contente 2014 está aí mesmo Maldade Né? O senhor já sabe O senhor também merece Porque o senhor deixou isso acontecer Deixou elevar a dívida Para São Paulo De 54 bilhões E o senhor Lula O senhor que indicou Né? Tem um poste antes Um poste agora E quer indicar um futuro poste São Paulo não precisa Tanta iluminação Basta o sol Que nos ilumina E o vagão é locomotiva Que é São Paulo Do progresso do Brasil Leve Fidel 2014 também Um abraço a todos Bye Tchau 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 Tchau